Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Há poucos dias toda a sociedade reagiu diante da grande onda de violência que se espalhou pela nossa cidade de Belém Imediatamente, assim que os fatos ocorreram a Arquidiocese de Belém através do seu conselho episcopal os três bispos, os vigários gerais e vigários episcopais assim também pela presença da nossa comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz no diálogo com várias entidades da sociedade nós nos manifestamos imediatamente não se pode omitir diante de situações tão graves que são muito pesadas para a sociedade eu quero ler aqui a nota e refletir sobre ela a nota que nós chamamos Apelo à Reconciliação e à Paz A Arquidiocese de Belém manifesta sua preocupação pelas constantes situações de violência em que nossa capital e o nosso estado vivem sobretudo as que presenciamos nos últimos dias estamos consternados por muitos casos de violência assassinatos, banalização da vida e da dignidade do ser humano que nos preocupam e atemorizam a todos repudiamos a violência em todas as suas formas desde o desrespeito ao próximo até os atos de assassinato muitas vezes por vingança interesses financeiros narcotráfico tráfico de pessoas prostituição intolerância entre outras causas sabemos que a violência não se combate com mais violência apelamos às autoridades constituídas em vista de uma rigorosa apuração dos fatos para que se rompa o ciclo da impunidade rezamos pelas vítimas da violência e manifestamos nossa solidariedade com as famílias enlutadas desejamos ardentemente com toda a sociedade que o direito brote como fonte e a justiça corra como um rio que não seca na palavra do profeta Amós capítulo 5 versículo 24 conclamamos a população católica e todos os homens e mulheres de boa vontade a se unirem em oração e se comprometerem com a paz e a reconciliação que Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré a Rainha da Paz conforte os corações feridos nos abençoe e nos proteja a nota foi assinada por mim como arcibispo metropolitano e pelos meus dois bispos auxiliares Dom Theodoro Mendes Tavares e Dom Irineu Romã a nota foi publicada pelos nossos meios de comunicação e enviada a todos os outros meios de comunicação de nossa região logo em cima dos acontecimentos mas eu tomei de novo essa nota hoje com você para refletir sobre alguns pontos a Arquidiocese de Belém manifesta sua preocupação pelas situações de violência eu me manifesto junto com você diante de uma reação muito comum em nossos ambientes com a qual as pessoas ficam pensando que a área A, B ou C ou tal bairro, ou tal região da cidade se torna como que é considerada uma área vermelha área perigosa e eu quero protestar contra o preconceito que se cria em relação a algumas áreas de nossa cidade não só da nossa cidade de Belém mas de todos os municípios que fazem parte da nossa Arquidiocese a saber município de Belém Tiana Lindeua Marituba Benevides Santa Bárbara com todas as suas áreas e com todos os seus bairros nós bispos temos a grande alegria de estar cotidianamente em todas as regiões e não há qualquer área de nossa Arquidiocese que os bispos os sacerdotes os religiosos e religiosas os diáconos os agentes de pastoral não se façam presentes os três bispos praticamente todos os dias vamos a pelo menos um lugar diferente e estamos presentes junto do nosso povo em todas as situações em todos os ambientes além do fato de termos através da Caritas ou das ações sociais das obras sociais das nossas diversas paróquias uma atuação constante e séria de serviço da caridade junto de todas as pessoas eu peço a você que nos ajude a que nós não criemos ambiente de preconceito de defesa de reação de julgamento diante de qualquer pessoa ou de qualquer área de nossa cidade você ouviu naquilo que lia agora mesmo quando eu dizia estamos consternados por muitos casos de violência assassinatos e daí por diante o segundo ponto de reflexão que quero apresentar hoje é muito sério nós vivemos num ambiente tão violento tão pesado com tantas dificuldades que pode acontecer e infelizmente estes últimos fatos suscitaram reações parecidas pode acontecer que as pessoas digam mais ou menos assim ah tem que eliminar pessoas nós não podemos subscrever qualquer tipo de violência repudiamos dissemos os bispos todas as formas de violência o desrespeito ao próximo os atos de assassinato a violência institucionalizada por grupos de qualquer natureza em nossa sociedade sejam estes grupos revestidos de qualquer colorido ou de qualquer característica ideológica nós não podemos estar de acordo o ano de 2015 foi proclamado pela CNBB e nós aqui na Arquidiocese queremos trabalhar seriamente nessa direção como um ano da paz um ano dedicado a paz e queremos construir isso e o primeiro passo a ser dado o ponto de partida é que nós não gostemos da violência e não queiramos fazer justiça com as nossas próprias mãos e nem mesmo com as nossas próprias ideias existem instrumentos na sociedade para reprimir a violência para julgar os criminosos terceiro ponto de reflexão que consta também da nota que nós fizemos nós apelamos veementemente as autoridades governativas policiais judiciárias de todas as instâncias a fim de que todos os fatos sejam rigorosamente apurados e segundo a forma da lei as pessoas responsabilizadas sejam efetivamente punidas este apelo é feito com muita seriedade e a nossa comissão justiça e paz estará muito atenta nessa espécie de vigilância padre Bruno Seck que está à frente da comissão justiça e paz está empenhado em nome da nossa arquidiocese de Belém em trabalhar para que efetivamente nós tenhamos as condições de fazer com que todas estas ações sejam acompanhadas é uma vigilância é um acompanhamento social o que vale não só para essas situações de exceção e esperamos que sejam de exceção mas com todas as ações governativas do município do estado do país nós precisamos ter um acompanhamento social de todas as coisas de todas as realidades os organismos da sociedade precisam estar atentos a fim de que todas as promessas eleitorais todos os projetos governamentais que tudo isso seja levado a sério em função dos valores pelos quais nós propunhamos que são os valores da dignidade da pessoa humana último ponto não menos importante nós terminamos a nota que fizemos pedindo as pessoas que se coloquem em oração pedindo a nosso senhor que através da ação do espírito santo o coração das pessoas seja mudado seja transformado nós precisamos pedir essa pacificação dos ânimos e das ações das pessoas para que todos se comprometam com a paz e a reconciliação nós não podemos enfileirarmos com pessoas de qualquer categoria que queiram simplesmente pretender resolver a situação com violência em cima de violência Deus nos guarde e nos dê a capacidade de buscar caminhos novos para a nossa sociedade permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã eu quero agradecer muito ao padre André Teles que mais uma vez me substituiu neste programa conversa com meu povo durante esses dias que eu tive de viagem a Roma há uma entidade criada pela igreja chamada fraternidade das comunidades de vida e aliança uma nova forma de dedicação a Deus que cresceu muito nos últimos anos aqui nós temos 14 dessas novas comunidades onde pessoas de vários estados de vida e vocação se dirigem à igreja e se colocam à disposição para o trabalho na evangelização e há uma fraternidade internacional que agrega reúne essas comunidades e em nome do pontifício conselho dos leigos portanto em nome da Santa Sé eu sou o assistente internacional para essas comunidades e periodicamente pelo menos uma vez por ano nós temos estas reuniões que acontecem em Roma tive a alegria de estar com o Santo Padre o Papa Francisco e no encontro com o Santo Padre eu me manifestei mais uma vez em nome da nossa igreja e ele sorria com os braços abertos e me abraçava me acolhia quando eu falei que estava ali como assistente das comunidades mas estava ali o arcebispo de Belém na Amazônia e ele reconhece conhece e valoriza a nossa realidade então eu agradeço muito a nosso Senhor mais esta oportunidade de encontro com o Papa Francisco levei a ele a nossa saudação o nosso abraço a certeza das orações da nossa Arquidiocese de Belém é sempre uma oportunidade privilegiada quando eu me encontro com o Santo Padre para manifestar-lhe este apreço da nossa Arquidiocese como vocês perceberam e precisamos depois fazer um comunicado oficial e já o fizemos algumas pessoas espalharam a notícia como se eu fosse convidar o Papa para vir ao Sírio o que fiz juntamente com o anúncio apostólico que esteve aqui em Belém e que levou este convite oficial o que fiz foi o convite ao Santo Padre para visitar Belém mas vocês vão de convir comigo que nós criaríamos uma dificuldade muito grande ao trazer o Santo Padre no Sírio de Nazaré porque teríamos que montar toda uma estrutura um esquema de segurança muito forte nós preferimos que o Santo Padre nos visite nas proximidades do Sírio ou em outro período o convite foi feito mas quer dizer que o Papa vem não não necessariamente quantas dioceses e arco dioceses estão fazendo esse convite ao Santo Padre então eu conto com a oração de vocês para que dê certo o pedido que nós fizemos e que o convite chegue a bom termo e que efetivamente esperamos que aconteça no ano de 2017 nós recebamos a visita do Papa Francisco em Belém mas eu não posso concordar quando alguns meios de comunicação não os nossos da igreja alguns meios de comunicação pegam uma palavra e interpretam do jeito que querem mas vocês sabem que nós temos aqui meio de comunicação oficial são aqueles da Fundação Nazaré de Comunicação que dizem as coisas oficialmente em nome da Arquidiocese de Belém portanto todos devem sempre conferir aquela interpretação a explicação adequada que é dada pela Arquidiocese através dos seus meios oficiais de comunicação agora mesmo eu comentei com vocês uma nota sobre aquela situação de violência vivida em nossa cidade é que nós precisávamos manifestarmos oficialmente formalmente diante de todas as situações e o fizemos imediatamente depois dos fatos porque sabíamos que não podíamos demorar ao nos manifestarmos aliás a Arquidiocese tem feito uma presença muito séria diante de todas as situações especialmente através das entidades que exercem a caridade em nome da nossa igreja de Belém é assim que nós nos colocamos eu me manifesto agora diante de uma realidade muito importante ontem eu celebrei a missa de sétimo dia do padre Raimundo do Santos Filho conhecido como padre Beá muito novo teve um AVC e faleceu na semana passada quando eu chegava na viagem de Roma então o padre Raimundo Beá faleceu um padre novo parco da paróquia do coração eucarístico de Jesus deixou uma marca muito positiva na sua paróquia no dia seguinte a morte do padre Beá alguém me mandou o padre Crejivan lá da paróquia do Bom Samaritano me mandou um trecho pequeno escrito por padre Paulo Ricardo que tem um título assim morte de um padre lindíssimo o sacerdócio imitação do sacerdócio de Cristo não aceita interrupções ele é permanente e é para a eternidade mesmo a morte física do sacerdote não pode interrompê-lo e já que o sacerdócio não pode ser interrompido pela morte como queres que ele seja interrompido pela fome pelo cansaço ou pelo sono não obstante a morte para a eternidade é por isso que o sacerdote é colocado no túmulo e enterrado revestido de todas as vestes sacerdotais que ele traz quando celebra a divina liturgia porque o sacerdote morto irá celebrar na verdadeira igreja com seu bispo o Cristo para todo padre a morte física é uma promoção ele passa da pequena igreja terrestre para a catedral do céu para celebrar a liturgia cósmica ao redor do Cristo não é necessário chorar a morte de um sacerdote porque ele não morre nunca a morte é a sua promoção no entanto quando morreu esse sacerdote ou quando morre qualquer sacerdote eu também chorei e vi muitas pessoas chorando eu vi pessoas sensibilizadas por exemplo no cemitério uma coroinha em nome de todo grupo de coroinhas da paróquia leu um texto maravilhoso que expressava o carinho dessas crianças adolescentes e jovens com seu paroco é edificante quando eu vejo que um padre faz o bem que um padre marca positivamente as pessoas que um padre edifica as pessoas eu dou graças a nosso senhor as lágrimas não fazem mal elas são um sinal de que nós temos coração a saudade é uma coisa linda mas como eu disse na paróquia do coração eucarístico quando celebrei no dia da morte do padre e depois no dia seguinte e ontem a missa do sétimo dia eu digo uma coisa com muita clareza eu vi pessoas chorando mas eu não vi qualquer reação de desespero de revolta tanto dos paroquianos quanto dos familiares do padre Raimundo Beá ao contrário havia uma aceitação plena dos fatos acontecidos em consequência do AVC que ele teve da situação de saúde e no entanto não havia desespero não havia revolta havia uma plena aceitação e entrega nas mãos de Deus eu dou graças a nosso senhor porque isso significa um amadurecimento em nossa vida de igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto